5 Remédios naturais para a psoríase nas unhas Os remédios naturais podem ser usados como coadjuvantes para o tratamento da psoríase nas unhas. Porém, para escolher um tratamento adequado, é importante consultar o seu médico. A psoríase pode ser desconfortável, e até mesmo dolorosa. A doença atinge qualquer parte da pele, e é comum que comece nas unhas. Neste artigo, vamos propor 5 remédios naturais para a psoríase nas unhas. Porém, é importante esclarecer que este, não é um tratamento de primeira linha, é, além disso, faltam evidências para comprovar a sua eficácia. O que é a psoríase? A psoríase é uma condição crônica, que se manifesta na forma de lesões escamosas, espessas e inflamadas. Entre as causas para o seu aparecimento estão, por exemplo, traumatismos, infecções do trato respiratório e fatores endócrinos durante a puberdade. Embora existam muitos tipos, um dos mais comuns é a psoríase ungueal, ou nas unhas. As células mortas da epidermia são substituídas ciclicamente a cada 30 dias. No entanto, conforme detalhado em uma publicação na revista Drugs, a psoríase ungueal provoca uma renovação acelerada das células da unha, alterando a sua aparência física. Além disso, estima-se que ela afete de 80% e 90% dos pacientes com psoríase em placas, sendo ainda mais comum em pacientes com artrite psoriática. Pode se manifestar de várias maneiras. Fragilidade Perda de brilho e aparecimento de aspereza na unha Aparecimento de um pó semelhante à serragem sob a unha Engrossamento de algumas áreas, ou de toda a unha Manchas amareladas ou rosadas na parte distal ou protuberante da unha, que podem causar descolamento da área lateral, parte ungueal Covinhas ou depressões na unha, como se tivesse sido espetada por uma agulha Uma vez que o crescimento das unhas geralmente é lento, é comum encontrar pessoas que ficam desanimadas ao ver que o resultado do tratamento exige paciência durante a espera Os cuidados com este tipo de psoríase devem ser contínuos e supervisionados, porque geralmente não há uma resposta rápida ao tratamento 5 Remédios naturais para combater a psoríase nas unhas Os tratamentos para psoríase nas unhas geralmente, são insatisfatórios e devem ser voltados especificamente para os casos, em que há comprometimento funcional, ou que afetem a estética significativamente De acordo com informações publicadas na Revista Anais Brasileiros de Dermatologia, é importante fazer uma avaliação detalhada dos sintomas, para determinar o tratamento adequado O tratamento pode envolver o uso de corticosteroides tópicos ou intralesionais, propionato de clobetazol a 0,05% na forma de gel ou creme, entre outros medicamentos No entanto, conforme já mencionamos, também existem alguns remédios naturais, que têm sido usados na cultura popular como coadjuvantes contra os sintomas desse problema A seguir, vamos mostrar várias opções A vitamina D tem propriedades anti-inflamatórias e promove a cicatrização das unhas danificadas Por esse motivo, conforme conclui um estudo publicado no Jornal Dermatologica Outreatmente, os cremes ou loções, que contêm essa vitamina, são úteis para o tratamento da psoríase nas unhas Esfregue o creme no leito ungueal durante cerca de 5 minutos Aplique o tratamento entre 2 e 3 vezes ao dia Da mesma forma, é aconselhável consumir alimentos que contenham vitamina D, para contribuir para que o processo de cicatrização, também seja de dentro para fora Aloe vera Aloe vera contém carricina, creatinina, hemolina, fosfatos, saponinas e fitoesteróis que conferem propriedades analgésicas, cicatrizantes, anti-inflamatórias e anti-sepíticas Portanto, a sua aplicação tópica, é um bom remédio, para aliviar os sintomas causados pela psoríase nas unhas Como tratamento, use o gel da parte interna de uma folha de aloe vera para esfregar sobre as unhas afetadas Deixe agir durante cerca de 30 minutos e lave a área Você também pode extrair a seiva da folha e aplicá-la diretamente na superfície da unha durante a noite Lembre-se de sempre limpar a área pela manhã com bastante água Solução de sais de Epsom Como forma de complementar alguns dos tratamentos convencionais que os médicos utilizam Um banho quente com sais de Epsom é considerado uma alternativa caseira Esse tipo de sal parece aliviar a coceira e a irritação causadas pela psoríase No entanto, faltam evidências científicas para que isso seja confirmado Basta encher um recipiente com água morna e adicionar 2 colheres de sopa de sais de Epsom Mergulhe as unhas durante 20 a 30 minutos e seque-as com um pano limpo Para finalizar, hidrate com um creme com vitamina D, ou um óleo medicinal Óleo de Arnica De acordo com uma publicação na revista Médica Planta Médica, este óleo tem funções anti-inflamatórias Portanto, ele pode ser útil para proteger as unhas afetadas e acelerar a sua recuperação Para preparar este remédio, misture uma xícara de azeite de oliva e duas xícaras de flores de arnica em um recipiente Deixe descansar em um local escuro durante uma semana ou 10 dias Após o tempo indicado, coe a mistura e aplique com frequência sobre as unhas danificadas Aveia A avena sativa, tão útil na indústria cosmética, proporciona muitos benefícios para o tratamento de lesões na pele Tais como o eczema, dermatite e prurido, conforme observado em uma revisão publicada no Indian Journal of Dermatoloi, Veneroloi e Andileproloi No caso das unhas, é considerada hidratante e restauradora No entanto, ainda não há evidências que comprovem a sua eficácia contra a psoríase De qualquer forma, este tratamento com aveia é seguro e muito simples Adicione 2 colheres de sopa de farinha de aveia em um recipiente com água morna e misture bem Mergulhe as mãos ou os pés na mistura durante cerca de 20 minutos Você também pode aumentar a quantidade de aveia e de água e tomar um banho completo, para melhorar a aparência da pele Você quer saber mais sobre a psoríase? Consulte o seu médico Embora ainda não exista uma cura definitiva para a psoríase, há um grande número de tratamentos disponíveis no mercado Bem como diversas recomendações naturais, que podem ajudar no tratamento desta doença O mais importante, porém, é consultar um especialista assim Que aparecerem os primeiros sintomas